Hoje você conhecerá a quarta letra do alfabet. Esta letra representa o número 4 e é uma letra bastante simples e sem grandes complicações. Esta é a letra Dalet em sua forma de imprensa e também em sua forma simplificada. Esta letra equivale à letra D do nosso alfabeto, não importando a posição em que ela estiver em uma palavra. Vejamos um exemplo. Peixe em hebraico é Dag. Aqui nós temos a letra Dalet e aqui a letra Gimel, ao qual você aprendeu na aula anterior. A letra Dalet também costuma ter um Dagesh, porém, assim como a letra Gimel, um Dagesh na letra Dalet não causa nenhuma distinção. Algo muito interessante sobre a palavra Dag é que a divindade dos filisteus se chamava Dagon, que era basicamente uma divindade representada com o rosto e as mãos de um homem e a cauda de um peixe. Então, por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.